Eu sou cearense, cabeça chata, mas estou erradicado aqui de Pernambuco. Então, eu vou deixar a peça gravando, a senhora vai falar do agradecimento aos torcedores dos times que contribuíram trazendo um pouquinho de alimento para a campanha. Meus amigos, trago hoje um agradecimento muito especial, antes de tudo a Deus, pelo coração que deu a esses nordestinos. Olha, quando a gente está apaixonado, quando a gente está interessado em uma causa, às vezes esquece o resto. Foi bem, ontem, nas partidas para a decisão do campeonato, é claro que quem estava ali tinha o seu partido, mas venceu, foi mais forte ainda, no pensamento de todos, a lembrança dos que estavam precisando lá fora, daqueles que estavam com fome. Então, sem esquecer o encontro, sem esquecer o seu clube, torcendo, mas tiveram lembrança de levar para dar na entrada alimentos, 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 que coisa linda. Porque quando a gente está muito apaixonado, a gente esquece o resto. Os pessimistas podiam dizer, é recolher alimento na entrada de uma partida decisiva como esta. Então, ninguém vai ter cabeça para outra coisa, a não ser mesmo para o futebol. E o nosso povo provou que teve cabeça para sustentar o seu time, para torcer no futebol, sem esquecer aqueles nossos irmãos que estavam precisando e precisarão sempre de nós. Agora seria uma injustiça louvar apenas o povo, esquecido do trabalho muito válido dos meios de comunicação sociais. Olha que não é fácil ficar até não sei que horas, mas que força tem, graças a Deus, a televisão. E eu agradeço de coração aos meios de comunicação social que ajudaram a obter esse resultado que hoje a todos nos alegra. Eu também vou te agradeço de comunicação. O Paulo do Rádio, né? Eu tenho comunicação, pessoal. Hein? Ô, Dom, a senhora podia, assim, também,thombramar que as próximas campanhas, né? É. Que é para aqui... Que continuem a se wheelizar, né? E cada vez mais isso cresce, né? Que essa feira aumenta. Agora Para ser totalmente sincero Se temos motivos para agradecer Já a ajuda que foi prestada ontem Não faz mal nenhum Lembrar meus irmãos Não basta aquele gesto belíssimo de ontem Temos que ficar alertas Porque naturalmente a fome continua E nós temos que estar atentos Para que esta situação De que não estamos esquecidos Não estamos voltando os olhos Não Estamos enfrentando a nossa realidade E juntos, juntos, juntos Com a graça de Deus Venceremos a miséria Pobreza ainda Miséria não Música Música